Oi gente, na sequência do Dia Internacional da Mulher, eu vim visitar aqui uma escola que é exclusivamente gerida por mulheres. Aqui a turma que é atrás, a Liana, a secretária, tô com o Ivaneide, tô com o Priscila. A gente tem aqui um time incrível, mas eu aproveitei muito a oportunidade, não só pra desejar um Feliz Dia das Mulheres, a todas as trabalhadoras daqui, as merendeiras, as professoras, as alunas, mas pra ouvir um pouco dos alunos. Eu ganhei o bolinho de presente, amei, obrigada. Aqui, o que eles pedem é a melhoria do transporte escolar, a diversificação da merende escolar e também a instalação de ar-condicionados. O que eu disse pra eles é que nós estamos chegando agora, arrumando a casa, até tem equipamento de ar-condicionado comprado, mas ele não pode ser instalado porque precisa reformar a rede elétrica. Então, um bocadinho de paciência, que a gente vai poder chegar aqui e garantir mais qualidade aqui na infraestrutura da escola e fazer ela poder gerar mais sonhos pros nossos alunos e garantir melhor acolhimento dos trabalhadores. Vamos embora, né, Priscila? Beijo!